Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos indo para pegar a estrada sentido Fernandias, para ir para Atibaia sentido Minas Gerais, vocês vão acompanhar aí, vai ser bem legal esse vlogão, na estrada vão estar acompanhando aí a serra, o comportamento do carro, a gente já fez alguns vídeos, aliás um vídeo indo para Campos de Jordão, foi bem legal, e agora a gente vai estar fazendo um vídeo, pegando ali a serra ali da Fernandias, vocês que curtem aí, a picape na estrada, vamos ver como que ela vai se comportar, está indo bem né, está com, ela está fazendo 3 mil quilômetros agora, fez, acabou de fazer, está com 3 mil e 2 quilômetros, ainda o motor está amaciando, então dependendo da estrada e da qualidade da gasolina, ela faz uma autonomia muito boa, já consegui chegar a fazer 15 com ela, mas, é aquilo lá que eu falei né, os fatores combustível, estrada plana né, sem muita subida e descida, se não, no máximo que ela faz aí, entre 12 a 14 no máximo aí, fica mais entre 12 e 13 né, mas bora lá, eu vou fazer um pequeno corte agora, e a gente volta já no caminho da estrada, pronto galera, já estamos aqui na beira da rodovia, espero que a imagem esteja legal aí para vocês, vou tentar arrumar aqui um pouco, pessoal gosta que grava, a imagem assim, terceira pessoa né, terceira pessoa não, primeira pessoa, terceira pessoa foi boa, da onde eu tirei isso, a dona Vanessa está tentando ver ali para nós, através do login do celular, para ver se está legal a imagem, e aí amor, está bacana? tá pegando o volante do carro, não, precisa abaixar um pouco, eu abaixei um pouco, que legal o mapa, é isso aí rapaziada, estamos aqui na Fernão Dias, esse rolê aí sentido Minas Gerais indo para Atibaia, está bem movimentado hoje, acho que é devido ao feriado prolongado né, está bem, bem cheia a rodovia, e aí Amém. É, rapaziada, o combustível tá caro, hein? Gente do céu. Em relação a alguma outra cidade, aqui ainda tá razoável, né? Mas pagamos aí na gasolina comum, R$ 6,40. Gente, onde nós vamos parar, né? Isso aqui em São Paulo, né? Porque em outros estados aí eu sei que tá bem caro o combustível, né? Tá chegando até a R$ 7,00. Esse carro aqui talvez chegaria numa economia até de 18 km por 1 litro, né? Mas na pódio, né, galera? Só que eu não tenho como colocar pódio. Pódio aqui deve estar uns R$ 8,50, R$ 9,00. Eu nem sei o valor correto porque passo longe de pódio, né? A situação que a gente tá vivendo aí, as coisas são muito caras. Não dá pra pensar em pódio. Álcool nesse carro eu nunca coloquei. Apesar que em termos de potência ele não altera, tá, galera? Tanto faz. No álcool, na gasolina, a potência é a mesma. Não altera. Aliás, a potência altera, né? Tô falando errado. Só não altera o torque. O torque é a mesma coisa. 27.5. Agora ele altera... Nossa, tá tudo parado ali na frente. Ele altera, sim, claro, a cavalaria. Ele no álcool fica 185 cavalos e na gasolina fica 180. Perde 5, Pocotós. Eu achei que tava parado, mas tá normal tudo isso. Quer dizer, um pouco lento, né? A X-Port, eu fazia essas curvas aqui pra casa dos pais da Vanessa, né? Da minha esposa. Dava um medinho. Ir na 80, aí. Pra você ir tranquilo na X-Port, você ia 60 por hora aqui, né? Olha, isso aqui você coloca 80 como se estivesse a 60 na X-Port. É muito boa de fazer curva essa picape aqui. Não é aquela suspensão meio amolona, né? Que joga o carro, deita e você fica meio cabreira. Você vai de boa, tranquilo. Ó o curvão, hein, galera? Eita, curvão bom! Acelerador, galera, eu só tô encostando. Você vê o motorzinho 1.3 Numa serra dessa aqui, né? Foi 80 por hora. Só triscando o pé, só. Muito bacana. Diferença, né, pessoal? Antes pra você andar assim, você tinha que estar no motor 2.0. No mínimo aí o motor 1.8 pra cima, né? Motorzinho desse 1.3 turbo. Você anda tranquilamente aí. Precisava zerar a autonomia dela pra saber quanto que vai fazer aqui. A cidade tava fazendo oito. Mas eu quase não tenho rodado com ela na cidade, né? Então... O trecho mínimo que a gente roda aí acaba até consumindo mais, né? Mas nessa estrada aqui, normalmente, ela fica entre 11 e 12, que é de subida, né, galera? Entre subidas e descidas. E serra. Ela faz essa média aí. Entre 11 e 12 no máximo aqui. Opa, vamos pegar um túnelzinho agora. Um túnelzinho pra alegrar a galera. Olha aí. Ela é muito gostosa, galera. Ela passa muita segurança nas curvas. Muito boa mesmo. Aqui nesses trechos aqui, vive tombando caminhão. Alô, caminhoneiro! Fiquem atentos aqui nesse trecho da Fernão Dias. Quilômetro 71, ó. Toma cuidado, pessoal. Vocês entram na curva aí. Acima dos 60, tomba mesmo aqui. Vira e mexe, galera. Você vê, pelo menos, uma vez por semana aqui, o caminhão tombado nessas curvas. Galera, abusa e tomba mesmo. A curva aqui não perdoa. Tem que tomar cuidado. Esse trecho aqui que eu tô passando saiu até na televisão. O caminhão tombou, pegou fogo. E ficou a madrugada toda, o dia todo aí. Travou tudo a pista. Foi show, mano. Fogo pra todo lado. Acabou com o caminhão. Se eu não me engano, graças a Deus, o motorista saiu bem dessa. Mas é muito perigoso, galera, aqui. Não dá pra abusar, não. Tem que tomar cuidado. Essa curva é muito fechada. O pessoal abusa aqui os caminhoneiros e... É complicado. É muito complicado. É complicado. Pelo menos o pedágio aqui nessa região não é tão caro, galera. Tá R$2,30. Pelo menos isso, né? Isso já não aumentou, hein? Faz quase um mês que eu não veio pra cá. E a gente tá aumentando as coisas. Mas, capaz, o pedágio tá mais caro. Vamos ver. Eu gosto de pegar estrada. E vocês, pessoal? Comenta aí quem gosta de... Pegar estrada. Estradinha é legal, né, galera? Pra quem gosta de dirigir. Igual nós, que somos apaixonados por miniaturas e carros. Muito bom pegar uma estradinha, né, galera? Estão chegando no pedágio. Deixa eu nem ver o valor aqui. Deve ser os dois e pouco. É, eu não vi o valor, não. Mas deve estar o mesmo valor ainda. Mapinha em 3D, que bacana. Até uma pessoa já comentou aí. Mas, se vocês quiserem, comenta aí. Deixa eu gravar também. Eita, bateu um bicho aqui e arrancou. Melou até o para-brisa aqui. O bichinho morreu na hora, galera. Ai, ai, ai. Era um besouro, eu acho. Fez um barulho aqui no vidro. Comenta aí se vocês querem também, que a gente faz um passeio noturno. Aqui, noturno, não dá pra gravar de GoPro, galera. Que fica muito escuro. Mas a gente faz no celular, sei lá. Tem que comprar uma GoPro nova. A nova, já um pouquinho melhor pra gravar. Quando tá de noite. Mas isso aqui é mais antiguinha. Pra gravar à noite não rola, não. Fica muito ruim a imagem. Esse carro aqui, galera, ele tem, igual eu que vim da X-Port, ela parece o pedal, né? Desacelerador, mas direto. Esse aqui, ele tem um lag. Principalmente por causa do turbo também, né? Mas com o tempo, você se acostuma, você aprende a lidar com esse lag. Mas, no começo eu estranhei, porque tava acostumado com a X-Port, né? Se encostar no acelerador, eu já respondia na hora. Só que ficava também toda hora trocando de marcha, né? Apesar de ser potente. Ela era seis marchas, 176 cavalos. A diferença de dez pra esse daqui. Só que esse aqui é mais torcudo. Claro, por causa do turbo. E ali se encostava o pé, ela já jogava uma marcha pra baixo e ia. Esse aqui, o câmbio é mais longo. Eu prefiro o câmbio mais longo. Ficar trocando toda hora de marcha. Quem entende aí melhor do que eu, quiser comentar aí. Mas eu acho que o câmbio longo... Não sei, não sei se eu tô errado. Eu acho que a economia é melhor. Porque o câmbio curto toda hora fica trocando. Igual, às vezes eu pegava uma subida e não tinha necessidade de trocar a marcha. Tipo, o carro é 2.0, né? Que era a X-Port. Que tá com o meu pai agora. É, 176 cavalos. 22 de torque. E às vezes pegar uma subidinha dessa aqui, ela já reduzia pra quinta, quarta. Esse aqui, ó. Tá mantendo aqui, não reduz. Ele manteve a... Tá na quarta marcha aqui, não reduz. Aqui ela jogaria uma terceira, dependendo da situação, a X-Port, né? Eu jogaria uma quinta e ficaria reduzindo pra quarta. Então, não sei. Eu prefiro um câmbio mais longo. Essas curvas aqui é complicado, galera. Caminhão comendo faixa. Maravilha. Uma vez aqui eu vim do... Quando eu fui casar, né? Eu tava vindo precisado aqui pra um salão de festa, pra degustação. Uma carreta, galera. Bem na curva, soltou. O cavalo foi embora e ficou a carreta. Meu Deus do céu. Bem no meio da pista, assim. Ainda bem que eu tava devagar. Joguei pro lado, correndo. Não tava vindo nenhum carro. Mas perigo, galera. Tinha acabado de acontecer. Mas tem que tomar cuidado aqui, nesses trechos aqui. Pode vacilar aqui, não. Eu não tô tendo noção agora. Mas eu espero que fique legal a imagem aí pra vocês. A gente tá fazendo uma gravação no novo formato. Vocês iam dar risada se visse como tá aqui, ó. Ó como tá, galera. Ó pro retrovisor aqui, ó. Meu Deus do céu. O que a gente não faz pra obter uma boa imagem pra vocês, hein? Espero que esteja bacana a imagem aí. Que eu tô parecendo um doido com esse negócio na cabeça. Tá bacana. Vamos filmar, né? Nossa, eu não tô nem relando o pé no acelerador. É bonito pra esses lados aqui, né, pessoal? Sentido Minas. Estradinha gostosa. Um pouco traiceira, mas é gostoso. Vou dar um abraço pro meu amigo Marco. Ô, meu amigo Marco de Minas aqui, ó. Se ele assistir esse vídeo até onde eu estou falando. Ele vai ver que eu tô citando aí, lembrando de você, Marco. Porra. Estamos indo sentido a Minas aqui, ó. Mas vamos parar em Atibaia. Uns 40 minutinhos de viagem, mais ou menos. Galera, é isso aí. Acho que vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlogão aqui na estrada. Depois, se vocês quiserem que faz uma gravação maior, vocês avisam aí que eu deixo correr mais os vídeos, tá? Mas eu quero deixar no máximo aí essa gravação uns 20 minutos ou menos, né? De 20 pra baixo. Estradão. Tá cheio de curva aqui. Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Sei que a galera gosta de ver curva, né? Ela vai bem, galera, ó. Tá 90 por hora aqui. Tranquilo nas curvas. Nem parece que eu tô fazendo curva. Agora vai aumentar a velocidade pra 100 aqui. É isso aí, rapaziada. Vou encerrando o vídeo por aqui. Obrigado a todos. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo aí, se inscreve no canal. Faça um tour que tem muitos vídeos bacanas. E não esqueça de deixar aquele comentário aí. E compartilhar pra galera aí que tá dando engajamento no canal. Tá bom, meus queridos? Abração, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu! E aí E aí E aí Obrigado.